E aí pessoal, aqui quem fala é o Jim. Spawnando, você pode já pular ali pra área da direita, basta você matar esses monstros e acender o braseiro com seu time. Terminando, você pode avançar pro primeiro miniboss, a única habilidade dele é ficar invisível, você pode usar qualquer uma dessas plantas pra ativar com seu time e ele volta a ser visível. Matando esse boss, você segue à esquerda e mata esses dois monstros aqui e já vai liberar o prisioneiro. Depois disso é só seguir o caminho e você vai chegar no segundo miniboss. A única habilidade dele, Austweepion, isso vai vir duas ondas de fogo no chão que você tem que pular por cima. Presta atenção porque isso daqui causa muito dano. Terminando esse miniboss, basta você seguir reto até o geyser gigante que tem lá na frente. Aqui eu recomendo que você estoure esses ovos, mate os dois primeiros monstros e evite os próximos antes do último miniboss. Você deve usar qualquer uma dessas três pilares pra se defender atrás delas quando ele falar ao Crusher e te marcar de vermelho. Cuidado porque causa muito dano também essa skill. Matando esse miniboss, você tá pronto pra chegar na fase do boss. Recomendo que o líder do grupo marque os quatro geysers. E a primeira mecânica, aos 90% de vida, transforma todo mundo em rato. Basta você esperar ele vir até você e você usa sua habilidade número 1 pra se esconder embaixo da terra. Quando acaba esse buff dele, você pode ir até a florzinha pra retomar sua forma humana. O losango, você desvia com direcional mais block pra dar um rolamento. Nessa próxima skill, ao Friar, você tem que desviar das bombas que caem do céu, mas tem que pegar esse fogo azul pra ir abrindo a névoa e dar visibilidade aos quatro geysers. Ele faz essa mecânica duas vezes, então dá tempo de limpar bastante do terreno. Cuidado que na segunda vez, ele te dá uma skill que você precisa bloquear ou toma muito dano. Logo na sequência, um geyser fica fervendo e você tem que ir até ele pra desviar da skill em área que ele causa. Se ele tiver 50% ou menos de vida, ele usa isso duas vezes seguidas. E depois ele vai repetir todas essas mecânicas até que você consiga matá-lo. E se você achou útil um guia tão rápido, deixa aqui o seu like e se inscreve no meu canal pra mais conteúdo desse jeito. Eu fico por aqui, valeu!